Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Baylock. Pra quem não sabe o que é o Baylock, são 18 inscritos competindo pela vaga de melhor Blader aqui do canal. Então se você gosta desse torneio e quer mais, deixa o like aí embaixo, cara, pra eu tá vendo o que vocês tão gostando. E comenta também, porque se vocês não comentar, eu não vou saber o que vocês tão achando. No último episódio, a gente teve várias provas e acabou tendendo pra sorte. E infelizmente, a gente teve um eliminado, que foi o Espião José com o Bayblade Aquiles. Então o nosso Aquiles, nosso queridíssimo Aquiles, já foi eliminado do torneio logo de primeira. Então agora só são 17 participantes. E pra dar aquela esquentada, cara, no episódio de hoje vão ter dois eliminados. Porque eu quero ver o circo pegar fogo, mano. E galera, se você não é inscrito, escreve aí, mano, a gente tá rumo aos 50 mil inscritos. É isso, vamos aqui pro vídeo. E pra não perder o costume, vamos aqui pra roleta, mano. Escolher a primeira prova do vídeo de hoje. Prova de popularidade, mano. E como é que a gente vai fazer isso? A popularidade que eu falo aqui é referente ao Blader do anime, e não ao Blader escrito. Então nesse aspecto, eu pesquisei aqui no meu amigo Google quais são os personagens mais famosos de Bayblade Burst. E galera, como o Bayblade X ainda não virou anime, os personagens não são muito conhecidos. Então automaticamente eu já vou estar dando um ponto pros Bladers que tem os Bayblade X. Então Hellsight, Transword e Wizard Arrow já tem um pontinho. E vai funcionar igual as provas do vídeo anterior. Primeiro colocado ganha três pontos, segundo colocado ganha dois pontos, e o terceiro colocado ganha um pontinho. Do quarto pra frente, eu não vou estar contando, não. E era meio óbvio o resultado, segundo o Google aqui, são o Val Chau, Shukurenai e Lu Shirozagi, cara. Em seguida temos o Fridala Roya, Iger, mas não conta. Então o Valtryek levou três pontinhos já, o Spryzen levou dois, e o Lunor levou um pontinho apenas. Então galera, assim a gente fecha a nossa prova, eu vou estar colocando aqui o placar de quem já pontuou. E quem não pontuou não vai estar aparecendo aqui, mas vamos pras próximas provas. E lembrando galera, é muito importante pontuar, porque os pontos vão definir se você fica ou sai do Baylock. E no vídeo passado teve muita gente que não pontuou, cara, e acabou se dando muito mal no final. Galera, eu só queria falar que eu tirei as provas que já foram aqui no Baylock pra não ficar repetitivo e enjoativo. Eu só deixei sorte ali porque é mais fácil de trabalhar. Prova de desempenho. E é muito simples galera, eu só vou estar pegando o desempenho de vocês no último episódio. Ou seja, o seu desempenho nos episódios é muito importante pra você, cara. Essa aqui vai ser mais fácil de fazer, porque no último episódio eu já tinha ranqueado quem tinha pontuado e quem não tinha pontuado. Mas eu lembro que teve muito empate, então eu vou falar aqui como é que vai funcionar. E pra dar chance pra vocês aqui, pra não ficar um negócio chato, eu vou dar ponto pra todo mundo, cara. Tô nem aí, vou dar ponto pra todo mundo. Eu quero ver um chico pegar fogo, eu quero ver disputa, eu quero ver... Entendeu? Eu quero ver, mano. Galera, todo mundo que eu falo é quem pontuou, tá? Quem não pontuou, infelizmente, não tem como eu dar ponto. Porque o desempenho de vocês foi muito baixo. Então esses são os que pontuaram, cara. E como é que vai funcionar? Eu falei que eu quero dar ponto. Vou dar ponto pra dar chance. Então esses pontinhos que vocês fizeram, eu vou dobrar. Então, por exemplo, o A-Blue aqui, ele tem três pontinhos. Eu vou dobrar, ele vai ficar com seis nessa rodada. E o Charles Evolution, seis. Leal Leão vai ficar com quatro. Daniel Fonseca, quatro. Calomera, dois. Nicholas Berder, dois. Então eu vou tá colocando aqui o placar até agora dos pontos. E galera, eu tava gravando aqui e eu lembrei que eu esqueci de sortear o líder, mano. O nosso episódio começou sem o líder. Então vamos aqui pra roleta. Então o líder do episódio de hoje é o Jim Vlogs. Como vocês já sabem, o líder do episódio não pode ser eliminado no seu próprio episódio. Então o Jim Vlogs tá meio que safe. Se ele pontuar ou se ele não pontuar, ele passa pro próximo episódio. E o BBD dele, pra quem não sabe, é o Rock Tavor. Então o Rock Tavor já passa pro próximo episódio do Baylock. E vamos aqui de novo pra roleta pra ver a próxima prova. E temos aqui uma prova de ataque. Vai favorecer os bays de ataque. Então é uma chance aí pra os bays de ataque que não pontuaram, pontuar, cara. E como já tem muitos bays com muitos pontos, eu vou tá dando muitos pontos. Primeiro lugar, vai levar nada menos, nada mais do que oito pontos pra casa, cara. Então é a chance de alguém se salvar aí, hein. O segundo lugar vai ficar com os seus seis pontinhos. E o terceiro lugar vai ficar com quatro. E o quarto lugar, agora vai ter quarto lugar, vai ficar com dois pontos. Então essa prova aqui vai decidir tudo. Porque quem não pontuar vai ficar muito pra trás. E quem pontuar vai ficar muito pra frente. E agora vai começar a ação de verdade. Então vamos lá, galera, pra nossa arena. Mostrando os bays aqui. Ó, ó. Pega. Pega esse cameraman, pega. Adoro. E aqui estão os nossos 17 participantes. E como é uma prova de ataque, vai ser uma prova onde vai exigir que o bays seja mais agressivo. E pra isso eu peguei esse pionzinho aqui, galera. E ele é bem levinho. E como vai funcionar? Eu vou tá lançando esse pionzinho na arena. E vou tá lançando o bays. E o objetivo do bays é lançar esse pionzinho pra fora. Que não é muito difícil, por causa que o pionzinho é bem leve. E eu vou dar três chances pro bays conseguir lançar pra fora. E aí, quem for lançando mais, vai ficando em primeiro, segundo, terceiro lugar. E vai ter até quarto lugar, né? Que eu falei no começo ali. Então vai ter primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E galera, pra gente tá começando aqui. Eu vou tá utilizando meus bays de defesa, resistência e equilíbrio. Os que tem a ponta fina no caso. Porque pra esses bays vão ser muito mais difícil conseguir botar o pionzinho pra fora. Porque eles são bays mais paradões. E os de ataque eu vou deixar pra depois, cara. Vamos ver se vai aumentar a pressão aí. Vamos ver se vai aumentar a pressão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.